E aí, você vê que tem um número aqui, eu vou botar 50 mil números, você gravou o traço, depois eu ponho o número que você me fala, legal? Vamos lá, dá uma olhadinha, você memorizou 1, 2, 4 e já, tá bom? Fala pra mim, legal, e o outro, bacana, legal, foi uma revista. Prontinho, obrigada, tchau, tchau.